São 10 horas e 7 minutos, mais uma vez bom dia a essa galera que está participando aqui com a gente. Eu fico bem feliz pelo carinho da audiência de todos vocês. E agora nós vamos com mais notícias, porque já está chegando a Samanta Corrêa para falar dos destaques do dia. Bom dia Júnior, bom dia a todos que assistem o programa Primeiro Clique. A partir de agora vocês ficarão sabendo algumas notícias daqui da nossa região através dos destaques do dia. A gente começa falando da campanha de vacinação contra a gripe, que imunizou muita gente no dia D. O dia D aconteceu no último sábado em todo o país. Aí você acompanha imagens da ação em nossa região, que a comunidade aproveitou a folga de sábado para se vacinar. No município de Itapema já foram disponibilizados mais de 8 mil doses. O número corresponde a 66% da cobertura total. Em Canelinha, o dia da mobilização nacional contou com todos os postos de saúde abertos, atendendo um total de 610 pessoas. E desde o início da campanha, no mês de abril, mais de 2 mil pessoas já foram vacinadas no município. Segundo um boletim estadual, até o dia 5 de maio, 26 mortes foram registradas no nosso estado desde o início do ano. E 140 pessoas haviam sido hospitalizadas com a doença. Segundo o diretor de vigilância, o Eduardo Macario, ele alerta que mesmo tendo poucos casos, há a circulação do vírus no estado e pode aumentar a partir das próximas semanas em função do frio que vem chegando. É muito importante lembrar que a vacina leva pelo menos 15 dias para começar a formar anticorpos para defender o organismo. Então quem não se imunizou ainda dá tempo, porque a campanha vai ficar disponível até o dia 26 de maio na maioria das cidades. Então quem não se imunizou e está no grupo, pode ir até o posto de saúde até o dia 26 de maio. Agora mudando de assunto, a gente continua falando de acidentes de trânsito. Ontem aqui no primeiro clique a gente trouxe diversos acidentes que aconteceram na nossa região e hoje não vai ser diferente. Infelizmente parece até a mesma notícia, mas são outros acidentes que continuam acontecendo. No município de Bombinhas, uma colisão entre uma motocicleta e um carro acabou deixando uma pessoa ferida na tarde de ontem. Era por volta de... eram quase 5 horas quando o acidente aconteceu na avenida Girassol, no bairro Canto Grande. E também em Bombinhas, hoje pela manhã, eram quase 8 horas quando uma pessoa ficou ferida após cair de moto. Ela teve que ser socorrida pelos bombeiros na avenida Falcão, no bairro Bombas, próximo ali à Policlínica. No município de Itapema, a gente teve uma colisão na estrada geral do Sertão do Trombudo, próximo ao recanto rural. Isso aconteceu no início da noite de ontem, eram próximos das 19 horas, quando envolveu na colisão um carro e uma motocicleta também. Um motociclista acabou ficando ferido e teve que ser socorrido pelos bombeiros. A gente vê o grande número de motociclistas envolvidos em acidentes e que acabam ficando feridos nesses acidentes. Ainda em Itapema, um condutor de moto acabou sofrendo uma queda na segunda-feira, por volta das 5 horas da tarde. Agora a gente vai falar do município de São João Batista. A gente tem imagens aí deste acidente, um veículo acabou capotando depois que o condutor perdeu o controle da direção. Isso aconteceu na madrugada de domingo, por volta de uma hora, na rua Augusto Marcos Soares, no bairro Rio do Braço. Informações dão conta de que o motorista do Fiat Palio, com placas de Major Gersino, não se feriu. Graças a Deus, apenas danos materiais. A polícia militar esteve no local e fez o registro da ocorrência. No município de Nova Trento também teve acidente de trânsito. Um carro acabou ficando danificado depois de colidir com o muro de uma residência. A gente tem a imagem também aí deste acidente, onde um jovem que trafegava pela rua Alferes, no bairro 30 Reis, acabou perdendo o controle do seu veículo e colidindo com o muro de uma residência na madrugada de domingo. O jovem de apenas 22 anos conduzia um Fiat Brava com placas da cidade. Informações dão conta de que mesmo com o impacto ele não se feriu. A polícia militar esteve no local. Muitos acidentes de trânsito têm acontecido na nossa região e a gente alerta novamente os nossos internautas para que tomem cuidado, porque a grande maioria desses acidentes, infelizmente, acontece devido à imprudência no trânsito. Até o momento, estes são os nossos destaques do dia. Para mais informações, acessem o portal do VIP Social na internet. Um bom dia a todos. Legenda Adriana Zanotto